Entre 250 mil e 500 mil pessoas são esperadas na Esplanada dos Ministérios para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Os encontros para planejar a festa começaram ainda em setembro, antes mesmo do resultado das eleições. Foram mais de 200 reuniões. A festa da posse começa com o presidente eleito Jair Bolsonaro desfilando da Catedral até o Congresso Nacional. No plenário da Câmara dos Deputados, Bolsonaro prestará o compromisso de cumprir a Constituição e tomará oficialmente posse no cargo de presidente da República. Terminada a cerimônia no Congresso e já presidente, Bolsonaro subirá a rampa do Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial das mãos de Michel Temer. Também no Planalto, o presidente dará posse aos novos ministros de Estado e receberá cumprimentos. O dia termina com um coquetel no Itamaraty. Para garantir a segurança da festa, a esplanada dos ministérios será interditada a zero hora do dia 30 de dezembro. No dia 1º de janeiro, haverá quatro pontos de revista pessoal ao longo da via, com detectores de metais. O público geral só poderá acessar a esplanada pela rodoviária, que fica a cerca de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Também foi divulgado uma lista com 14 itens proibidos de serem levados para a festa. Bebidas alcoólicas, garrafas, guarda-chuva, fogos de artifício, apontadores laser, animais, bolsas e mochilas, sprays, máscaras, produtos inflamáveis, armas de fogo, objetos cortantes, drones e carrinhos de bebê estão proibidos de entrar na esplanada no dia 1º de janeiro. A esplanada contará com postos médicos, pontos de distribuição de água, banheiro e telões para exibição da festa. Não serão permitidos vendedores ambulantes no espaço. O que a gente pode assegurar, e eu gostaria de assegurar com muita firmeza, a esplanada estará absolutamente segura para a festa do dia 1º. Sem que isso traga maiores constrangimentos, dificuldades, dificuldades mesmo para que as pessoas acessem e participem da festa. Esse não tenho dúvida nenhuma que a diretriz do atual governo e a intenção do próximo governo é a festa ser desta forma. Que as pessoas venham, elas estarão seguras e todas as medidas serão feitas para garantir a segurança da população.